Olá pessoal, olá amigos e amigas aqui do canal TV Super Ideias, estamos de volta com mais um vídeo cheio de ideias legais para o seu dia a dia. Se você está em busca de inspiração para objetos decorativos de madeira e peças decorativas que podem ser feitas e vendidas rapidamente, você vê o lugar certo. Neste vídeo vamos apresentar ideias incríveis que vão te surpreender e te ajudar a transformar a madeira em belíssimas peças decorativas. Desde pequenos artesanatos até projetos mais completos como móveis de paletes, você verá muita ideia interessante hoje aqui no nosso vídeo. Deixe aí nos comentários se você tem o desejo de fazer peças decorativas, se você já faz esse tipo de trabalho manual, se você já ganha dinheiro com isso, deixe aí nos comentários. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perde tempo, venha fazer parte da nossa comunidade do canal TV Super Ideias. Aqui você encontra ideias e sugestões para o seu dia a dia. E também pessoal, dê aquela força para a gente continuar sempre trazendo conteúdos novos. Deixe seu like aí no vídeo, não custa nada. E também pessoal, deixe seu comentário aí dizendo de onde você está nos assistindo. E não se esqueça de ativar as notificações, ative o sininho para você sempre ser lembrado quando a gente postar vídeos novos. Fique com a gente até o fim do vídeo, tire um print da ideia que você mais gostou e coloque suas ideias em prática. E você que ama marcenaria e artesanato, já pensou em levar suas habilidades para o próximo nível? Temos a solução perfeita para você. Apresentamos dois e-books incríveis que vão transformar sua jornada criativa. Conheça o Instagram para marcenaria e artesanato e também o Iniciando no Artesanato em Madeira. No e-book Instagram para marcenaria e artesanato, você aprenderá como transformar seu perfil em uma vitrine de sucesso, conquistar seguidores apaixonados e transformá-los em clientes fiéis. Suas criações merecem destaque e nós vamos te mostrar o caminho. Já no e-book Iniciando no Artesanato em Madeira, você encontrará guias detalhados, dicas essenciais e projetos incríveis para iniciar ou aprimorar suas habilidades em marcenaria. Comece sua jornada com confiança. Imagine como esses e-books podem impulsionar sua paixão pelo artesanato e pela marcenaria. Clique no link que está na descrição do vídeo pessoal e transforme sua paixão em lucro. Aprimore suas habilidades e construa um futuro criativo e próspero. Música 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 Muito obrigado pela sua companhia, não se esqueça de inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo.